Bom dia! Hoje são 24 de setembro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com a revista Veja, revista Veja, do dia 30 de março de 2016, deste ano. Muito bem! Na página 26 desta revista, existe aqui uma propaganda com um erro de língua portuguesa em seu título. Vejamos aí a página 26. Pois bem, aqui na página 26 da revista Veja, do dia 30 de março de 2016, uma propaganda aqui, uma matéria elástica com o título Iboga no combate às drogas. Veja aí! Iboga no combate às drogas. Existe aí um erro de língua portuguesa. Onde está esse erro, hein? Onde? Está aí na palavra às drogas. Esse as aí de drogas deveria ser craseado e está sem crase. Vamos às explicações. Pois bem, você viu aí o título da matéria publicada pela revista Veja, com um erro de língua portuguesa. Vamos agora analisar no quadro, direitinho, esse erro aí. Muito bem! Aqui no quadro, eu coloquei a palavra combate, né? Aí está, combate, que é o problema aqui. Muito bem! A frase que está no título da matéria publicada pela revista Veja, com um erro de língua portuguesa, está aqui, ó. Iboga no combate às drogas. Ora, faltou aqui o quê? A crase. Esse asa aqui de drogas, esse asa aqui, ele traz uma crase. E na revista não apareceu a crase, daí o erro de língua portuguesa. Vamos explicar isso aqui direitinho. Muito bem! A palavra combate. Isoladamente, a palavra combate, ela é um substantivo. Não é isso? Substantivo. Isoladamente. E aqui estão os exemplos, ó. Combate, combate, combate. Nesses três exemplos, a palavra combate aqui é substantivo. Só que a língua portuguesa, como qualquer língua, ela é dinâmica, é uma língua viva. Então, às vezes, uma palavra que é substantivo, dentro de uma frase ou oração, ela pode deixar de ser substantivo para assumir outra função. É, e é o que acontece. Aqui, nestes três exemplos, combate, 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 já aqui, a palavra combate não é substantivo. Será verbo. Veja aqui. Para que você fique bem esperto sobre as artimanhas da língua portuguesa. Muito bem. Então, combate, isoladamente, é um substantivo, mas pode ser usado como verbo numa frase ou oração. E aí vem a diferença. Veja aqui. Vamos analisar combate como substantivo. Veja que a palavra combate aqui, ela aceita o artigo O. Veja aí. Aceita artigo. E aí se transforma em substantivo. Então, temos aqui na primeira oração, ou melhor dizendo, na primeira frase, frase, temos o seguinte. O combate às drogas. Veja aí. A palavra aqui, combate, é substantivo. Quando o combate aparece nas orações e nas frases como substantivo, ele aqui pede um complemento. Quando ele pede esse complemento, ele vem com preposição A. O combate A. Então, combate como substantivo, na função de substantivo, exige a preposição A. Exige um complemento. Não é isso? Então, eu digo, o combate, combate a quê? Olha aí a preposição. Exigida pelo substantivo A. Ou melhor dizendo, substantivo combate, que pede a preposição A. Então, o combate às drogas. Daí a crase. Porque aqui vai haver a fusão da preposição A exigida pelo substantivo combate, que se une ao artigo AS de drogas. Então, A mais AS será AS com classe. Aqui está o certo. Muito bem. A mesma coisa. O combate ao inimigo. Veja aqui. O combate. Combate a quem? Olha, sempre combate como substantivo exige a preposição A. E aqui está o complemento. O combate ao inimigo é o complemento. Como aqui também é o complemento. As drogas. Muito bem. Terceiro exemplo. Combate também como substantivo. Exige a preposição A. O combate à corrupção. Veja aqui. O combate à corrupção. O combate a quê? Veja o A, preposição, exigida pelo substantivo combate. A corrupção combate. Aqui está o substantivo também. Que pede o complemento com preposição A. Então, a preposição A, exigida por combate, com mais o A, artigo da palavra corrupção, A mais A, fica só um Azinho com o sinal aqui, de crase. Tá? Então, aqui o complemento. A corrupção. Muito bem. O nome deste complemento aqui, as drogas, deste aqui ao inimigo e deste aqui à corrupção, os três aqui são um complemento, não é isso? Porque completa o sentido do substantivo combate. O combate às drogas. O combate a quê? Ao inimigo. O combate a quê? À corrupção. Então, estes três complementos completam o sentido do substantivo combate, não é isso? Então, este complemento aqui, as drogas, ao inimigo e à corrupção, são complementos nominais ou verbais? São complementos nominais. Por que nominais? Porque se referem a um nome, a um substantivo. Olha aqui. A um substantivo. Então, as drogas é um complemento nominal. Porque completa o sentido de um nome, um substantivo. Se combate a que fosse verbo, como aqui está, seria complemento verbal e não complemento nominal. A palavra aqui, o combate ao inimigo. Ao inimigo é um complemento nominal. Porque completa o sentido de um nome, de um substantivo. A corrupção. Complemento nominal. Porque completa o sentido de um nome, de um substantivo. Combate. Veja a diferença? Complemento nominal. Aqui será complemento verbal. Olha a diferença. Muito bem. Vamos para cá. Nesses três exemplos aqui, combate já não é mais substantivo. Veja aí. A mesma palavra. C-O-M-B-A-T-E. C-O-M-B-A-T-E. A mesma palavra. Não é isso? Só que aqui é substantivo. Já aqui será verbo. Veja aí. Eu digo assim. O DEA combate as drogas. Veja a diferença do complemento aqui para este complemento aqui. Eu digo, o DEA combate as drogas. DEA é um órgão da Polícia Federal Norte-Americana que combate as drogas. Não é isso? Então, o DEA combate as drogas. Veja aqui. Combate. O DEA combate. Combate o quê? Aqui, esse combate, ele já é verbo. Não é isso? Ele é verbo. Na terceira pessoa do singular. Eu, ele, eu digo, eu combato. Aí eu digo, tu combates, ele combate. Eu, tu, ele. Veja. Ele combate. Ou seja, o DEA combate. Muito bem. Combate o quê? As drogas. Este verbo aqui, combate já é verbo. É um verbo transitivo direto. Por quê transitivo direto? Porque ele exige um complemento sem preposição, como aqui está. Eu digo, ó, o DEA combate. Combate o quê? As drogas. Então, as drogas é um complemento que completa o sentido do verbo combate. Vem aqui, sem preposição, porque o verbo transitivo direto não exige preposição. Exige um complemento sem preposição. E aqui está. O DEA combate as drogas. Ou seja, ele combate as drogas. Muito bem. O segundo exemplo. Eu digo, Paulo combate o inimigo. Veja aqui, a mesma coisa. Combate aqui é verbo. Verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Paulo combate. Paulo combate quem? Paulo combate o quê? Aí vem a resposta. O inimigo. O inimigo é um complemento. Que completa o sentido de um verbo. Logo, complemento verbal. Aqui também as drogas, complemento verbal. Muito bem. Terceiro exemplo. A Lava Jato combate a corrupção. Ou seja, a Operação Lava Jato combate a corrupção. Combate aqui é verbo também e não substantivo. É verbo que pede um complemento sem preposição. VTD. Verbo transitivo direto. A Lava Jato combate. Combate o quê? Aí vem o complemento. Combate a corrupção. Então, a corrupção é um complemento verbal. Completa o sentido do verbo combate. Que aqui está. Terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele combate. Ela combate. Pois bem. Aí estão os exemplos. Não é isso? A diferença combate numa oração, numa frase, pode ser substantivo e também pode aparecer como verbo, que aqui está. E os complementos são diferentes. Quando é substantivo, o complemento aqui, obrigatoriamente, com a preposição A, o complemento aqui será complemento nominal. Porque completa o sentido de um nome, de um substantivo. Já aqui, completa o sentido de um verbo. Já que completa o sentido de um verbo, temos então aí complemento verbal. Daí o erro da propaganda aí, publicada pela revista Veja, do dia 30 de março deste ano, na página 26. Muito obrigado.